O caminhão e a carga foram localizados em uma fazenda em Lusiânia, em torno de Brasília. Os policiais disseram que quando chegaram ao local foram recebidos a tiros por quatro criminosos. Durante o confronto, dois suspeitos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos e levados para o hospital municipal da cidade, mas não resistiram aos ferimentos. Os outros dois conseguiram fugir. No local, a polícia prendeu quatro armas de fogo e três veículos utilizados no crime. A carga de chocolates, avaliada em R$ 500 mil, foi recuperada. O motorista do caminhão que foi rendido na rodovia estava amarrado no matagal onde o veículo foi encontrado. Apesar do susto, ele não apresentava ferimentos.